Eu sumi, o começo da dieta não foi fácil, o primeiro mês eu lembro que foi muito difícil, porque o gordo, ele só pensa em comida, e quando ele não tem contato com a comida, ela vem em miragem. Outro dia eu lembro, é a primeira semana, é a primeira semana de dieta, eu assisti no Lagoa Azul, eu juro que eu vi a Maré trazendo um hambúrguer, sabe? Pro gordo é assim, sabe? Só que assim, minha autoestima deu uma elevada, como eu tava dizendo, pô, eu perdi 8 quilos no primeiro mês, eu falei, pô, eu comprei uma roupa legal, não entrou, mas já, deixei ela em casa, pus a de sempre, fui pra uma balada. Só que aí tudo mudou, porque eu já tava me sentindo melhor, já tava me sentindo mais bonito, consegui chegar numa mulher, uma mulher bonita, gostosa, cobrou barato. E aí eu levei ela pro motel, e parece que ela me conhecia, porque ela trancou a porta, olhou pra mim e falou, eu trouxe um brinquedinho pra gente. E não era um brinquedo qualquer. Quando eu disse que ela me conhecia, é porque ela me conhecia. Ela abriu a bolsa e tirou um pote de Nutella de dentro da bolsa. Eu almei sem ver doce. A hora que eu vi aquele pote de Nutella, eu fiquei de pau duro, pra vocês terem uma ideia. Eu falei... Só perguntar, desculpa perguntar assim, mas o que você pretende fazer com isso? Ela falou, eu trouxe pra gente dar uma brincada. Eu falei, então você respeita que com Nutella não se brinca não, tá? E de repente ela começou a fazer um striptease. E a primeira peça que ela tirou foi a tampa da Nutella. Ela ficou nua na minha frente, pelada, sem roupa. E eu só enxergava o pote de Nutella. Então eu me concentrei, eu falei, Dinho, para, caralho, esquece a Nutella. Você veio aqui pra transar e não pra ter prazer. A hora que eu abri meus olhos, ela tava passando Nutella nos seios. A hora que eu vi aqueles seios cheios de Nutella, eu não pensei duas vezes. Na hora que eu agarrei um pão, passei e comi. Porque Nutella com pão é mais gostoso que com teta. Dá licença. Tá.